Aquele que todo mundo olhava e não dava nada pra ele. Assim também como Davi, assim também como muitos outros na Bíblia, assim como eu e você também já fomos um dia profetizos que não somos mais. E o que que Deus fez com o José? Os irmãos dele na verdade não venderam ele. Jesus primeiro permitiu que fosse vendido. Assim como muitas das vezes Jesus permite que eu e você sejamos provados por um ou outro. Assim como eu e você às vezes permitimos que o patrão nosso nos debita ou que alguém fale mal da gente, a gente permite. Eu não dou honra e glória pro mal não. Eles não fazem porque eles querem. Primeiramente porque Deus permite e segundo porque a gente obedece a Deus e a ser. Então José foi vendido, foi no deserto, foi escravo, foi humilhado. Deixa a pessoa com Deus.